Olá, o que você sabe ou o que você se lembra sobre as revoluções industriais? Quais foram as fontes energéticas? O que e como produziram? Quais sistemas de produção utilizaram? O que são tecnopolos? Vamos rever as principais características da evolução na indústria de ação mundial? A primeira revolução industrial ocorreu na Inglaterra na segunda metade do século XVIII. Foi marcada pelo uso de carvão e ferro, pela produção de máquinas a vapor, pela expansão da indústria têxtil, pelo crescimento do proletariado urbano e pela construção de ferrovias. A segunda revolução industrial ocorreu na segunda metade do século XIX. Foi marcada pela dispersão industrial pela Europa, Estados Unidos e Japão. O uso de novas fontes energéticas foi um destaque. Estamos falando sobre o petróleo e a eletricidade. O ferro foi substituído pelo aço e novas e modernas máquinas foram produzidas. O final do século XIX e o início do século XX foram marcados por grandes invenções, como os automóveis, por exemplo. Foi no contexto da segunda revolução industrial que surgiram dois importantes sistemas de produção. O taylorismo, com a administração científica da produção e a organização do trabalho. E o fordismo, com a criação da linha de montagem com esteiras rolantes e a produção em série. Além, é claro, da divisão sistemática das tarefas executadas pelos trabalhadores. Já a terceira revolução industrial ocorreu na segunda metade do século XX e se expandiu com a consolidação da globalização e com os avanços do meio técnico, científico e informacional. É marcada pelo crescimento da automação industrial e a eliminação de postos tradicionais do trabalho. Nesse contexto, surgiram novos sistemas de produção, como o toyotismo, com o just-in-time, que é uma produção por demanda, a terceirização da mão de obra e a flexibilização da produção, atendendo as necessidades dos mercados consumidores, e o volvismo, marcado pela forte participação dos trabalhadores nas decisões da produção. Agora, tanto o toyotismo quanto o volvismo são sistemas que empregam mão de obra com grande qualificação. Os tecnopolos se consolidaram nesse contexto da terceira revolução industrial e são áreas com grande concentração de pesquisa e desenvolvimento de alta tecnologia. Alguns dos principais tecnopolos mundiais estão no Vale do Silício, em São Francisco, nos Estados Unidos, em Tsukuba, no Japão, em Paris, na França, em Munique, na Alemanha, em Cambridge, na Inglaterra, em Bangalore, na Índia, e, claro, no Brasil, nós temos alguns tecnopolos. No Brasil, os principais tecnopolos estão em São José dos Campos, onde se encontram o ITA, o INPE e a Embraer, em Campinas, onde se encontra a Unicamp, o CNPEN e outras importantes indústrias, e em São Carlos, onde se encontram a USP, a UFSCar, a Embrapa e outras importantes indústrias de alta tecnologia. É isso aí, espero que você tenha se lembrado. Valeu! Tchau! Tchau!